FOLI 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 Vai ser o melhor dia de todos Vai ter muita diversão Porque quando estamos juntas Cada dia é sempre o melhor Todo dia é como férias Aventuras e emoções Com a FOLI Todo dia é sempre show! Laila, Chrissy, Shawny Que bom que vocês vieram Você disse que era importante, Polly Então viemos correndo E é importante! Sabem o que vai ter na cidade hoje? Um carnaval de comida gigante Um festival bem grande pra comida Não, um festival pra comidas gigantes Milho gigante, churros gigantes E sorvete gigante Isso! Sorvete gigante Perfeito! Tem um prêmio pra quem for mais criativo Se fizermos um sorvete gigante Com certeza nós vamos ganhar Principalmente se eu fizer Um figurino todo de sorvete pra nós Perfeito! Você cuida disso? E eu e a Chrissy vamos atrás de alguma coisa Pra levar nossas criações pro carnaval E eu vou pegar algumas invenções Pra garantir que será o maior sorvete de todos No três, meninas! Um, dois, três, viva! Polly, esses carros são perfeitos Obrigada! Mas sabe o que eu achei perfeito? As nossas roupas! Laila, você se superou dessa vez E não é fácil, já que todas as minhas criações são brilhantes Mas, obrigada! Agora só precisamos fazer uma banana split gigante e... Oh, oh, oh! Banana split? Achei que iríamos fazer um sanduíche de sorvete Pra ganhar como mais criativo... Ah, ah! Um sanduí com cobertura quente é o que ia! É mesmo? Porque achei que iríamos fazer um sorvete de casquinha gigante Eu já sei! Cada uma faz a criação que quiser e que ganha a melhor de todas Tudo bem? Certo! Pronto, Shoney! Agigantador, vamos lá! Uau! Legal! Conseguiu! É! E coloquei um resfriador em cada veículo pra manter o sorvete bonito e gelado Olhem só! Uau! E agora? Que a melhor criadora de sorvete gigante vença! A última a chegar é uma banana split! Coma uma poeira do meu sorvete gigante! Eu não! Eu vou ganhar! Que bom que elas não conhecem esse atalho! Ela sabe de alguma coisa! E agora? Que bom que elas não conhecem! Ah! 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 Todas estão bem? Eu tô bem Eu estou Eu também Mas não posso dizer o mesmo dos resfriadores Então acabou? O carnaval de comida gigante já era? Nem pensar Só precisamos chegar lá antes que o sorvete... Derreta Não, não Você não pode derreter Você tá derretendo Ah, derretendo Johnny, você não pode fazer alguma coisa? Sem o resfriador? Não tem como Não posso mudar as leis da física, capitã Mas o nosso sorvete não pode derreter Temos que ganhar o carnaval de comida gigante Como? Nós nem temos mais uma comida gigante Só uma bagunça gigante Tudo está indo por água abaixo Nem tudo Olhem E o toque final Um chapéu de biscoito Melhor Penteado de todos Adorei Faça no meu também Podem ver, garotas Ah, isso aí Ah, isso aí Ah, isso aí Oi Googl de biscoito É o fertilizando momento Os juízes do festival de comida gigante não tem ideia da maravilha que eles perderam Tudo bem, nós sabemos Isso mesmo, mas teria sido legal ganhar um prêmio Com certeza Eu meio que queria o prêmio também Todas queríamos Acho que não podemos fazer mais nada A não ser voltar pra casa e limpar tudo Bom trabalho, meninas Mesmo assim, vocês foram ótimas Bom, nós tentamos Eu fiz tudo o que podia dentro das leis da física Johnny Johnny Johnny, se tiver um tempinho, você acha que consegue arrumar os resfriadores? Bom, eu acho que sim Mas por quê? Porque acho que ainda tem um jeito de ganharmos o festival de comida gigante Ganhar o festival de comida gigante? Sem um sorvete gigante? Com um sorvete gigante? Eu sei que tem como Nós só temos que trabalhar rápido e temos que trabalhar juntas Mas não estávamos concorrendo uma contra a outra? Estávamos Estávamos Mas eu acho que não devíamos Nós só nos metemos em problemas trabalhando uma contra a outra, não foi? É mesmo Amigas, permanecem juntas Vamos juntar todos os nossos carros de sorvete em uma frota gigante E vamos ganhar o concurso Juntas! Acha mesmo que vamos conseguir? Pronto! Música Música Não sei não, acho que tem queijo demais Mas a ideia é essa Música Estamos prontos para anunciar a nossa decisão Música Esperem! Música 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 Viemos apresentar a nossa criação do Festival de Comidas Gigante Um bloco de sorvetes gigantes! Quatro carros diferentes em uma única criação? E essas roupas? Eu preciso de um look de sorvete! Você não? Música Senhoras e senhores, já temos um vencedor! O bloco de sorvetes gigantes! Música Um trabalho, meninas! Conseguimos! Eba! Eu sabia que íamos conseguir! Ainda bem que eu coordenei as nossas roupas direitinho Já sei como vamos comemorar a nossa vitória Venham! É o melhor carnaval de comida gigante de todos! Toquem aqui! Música Acho que amigas permanecem mesmo juntas Música Dia é sempre show Polly Polly Vai ser o melhor dia de todos Vai ter muita diversão Porque quando estamos juntas Cada dia é sempre o melhor Todo dia é como várias aventuras E emoções Com a pole todo dia É sempre show Música 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 Obrigado.